O presidente da Justiça do Trabalho do Ceará, desembargador do Val César de Vasconcelos Maia e o diretor da Escola Judicial, desembargador Paulo Regis Machado Botelho promoveram a abertura oficial das atividades do ano no auditório da Escola Judicial do TRT do Ceará no dia 10 de fevereiro. O evento teve a participação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte. O magistrado apresentou a aula magna alusiva à palestra Liberdade de Expressão nas Relações de Trabalho. Em torno de 200 pessoas, dentre magistrados, servidores, advogados e estudantes, assistiram à exposição. O palestrante destacou como o poder diretivo do empregador pode ser conciliado com a liberdade de expressão do empregado. O trabalhador tem, como todos os demais componentes da sociedade, o direito de se expressar, o direito de ter opiniões, o direito de ter convicções. É preciso verificar qual é a função que ele exerce na empresa, os objetivos da empresa, para se chegar a uma conclusão se haverá ou não limitação no exercício dessa liberdade de expressão diante de circunstâncias especiais. O ministro Alexandre Belmonte mencionou que no ambiente de trabalho deve existir respeito às diferentes formas de expressão. Os ambientes costumam ser plurais, ainda mais o ambiente de trabalho. Então é preciso respeitar as diferenças. Você pode se expressar sim, mas lógico, como eu disse, sem recorrer a discurso de ódio, sem recorrer a situações de preconceito, sem caluniar, difamar ou injuriar pessoas. Para que se tenha uma boa convivência, o que é preciso, acima de tudo, é respeito e tolerância. O diretor da Escola Judicial, Paulo Regis Botelho, demonstrou entusiasmo com o início das atividades e anunciou as prioridades de capacitação da Escola Judicial. Assumimos agora em janeiro, e nossos primeiros passos é justamente ouvir os servidores, as sugestões dos servidores em relação a cursos que possam capacitar para o exercício das suas atividades, assim como dos juízes. Então estamos ouvindo nesse momento, estamos selecionando alguns temas palpitantes. Hoje inauguramos o ano letivo na Escola Judicial com a aula magna, sobre liberdade de expressão nas relações de trabalho. E a partir de então, a partir de agora, adoravante, nós trataremos dos cursos específicos para qualificar os nossos servidores e os nossos magistrados. A malestra do ministro realmente foi uma aula magna, condiz com a abertura do ano letivo da Escola Judicial. Ele trouxe grandes reflexões, profundas reflexões, acerca da liberdade de expressão, da liberdade de convicção, da liberdade de crença no ambiente de trabalho. À frente da presidência do TRT do Ceará para o Bienio 2023-2024, o desembargador Durval Maia ressaltou a importância da parceria entre o TST e a Justiça do Trabalho do Ceará. Essa parceria é sobremaneira importante porque nós com ela podemos compartilhar conhecimentos, podemos trocar ideias, aprender com pessoas que já estão na estrada do direito de trabalho há muitos anos, de forma que é sempre salutar nós mantermos esse tipo de relacionamento, não só com o TST, mas com outros tribunais regionais do trabalho, outras instituições, de forma a agregar conhecimentos ao público aqui presente, a magistrados, servidores, estudantes. A advogada Imaculada Gordiano assistiu à palestra magna e destacou a relevância dos conhecimentos adquiridos. Em primeiro lugar, parabenizar o TRT-7 por esse momento. Realmente, dificilmente se fala sobre liberdade de expressão no trabalho, mas muito se viu, inclusive no ano passado, muitas demissões por justa causa em função de o empregado falar o que ele pensa da sua ideologia, do seu posicionamento dentro da sociedade. O que eu considerei importante e relevante foi a forma como ele permeou entre os direitos fundamentais e essa liberdade de expressão, trazendo inclusive essa discussão para dentro do contrato de trabalho.